Toyota Hilux 2022, zero quilômetro, sem placa, mais um cliente satisfeito, com vários acessórios instalados direto aqui na DK. O vídeo é dedicado ao engate homologado pelo inmetro, com uma capacidade de uma tonelada de arrasto de tração, fixado nos pontos de ancoragens originais. Esse produto você encontra aqui, com uma mão de obra altamente qualificada para o seu cliente. DK 13 mil acessórios, a loja que tem prazer em atender.